Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Raul da abriueduca.com e hoje nós vamos falar sobre o relevo e a hidrografia do Brasil. Mas antes disso, eu quero te pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, darem like no vídeo e ativarem o sininho. E agora, bora para a aula! O Brasil está localizado em uma área tectonicamente estável. Você sabe o que significa isso? É esse fato que vai determinar como são as nossas formas de relevo no Brasil. Por o Brasil estar localizado em uma área tectonicamente estável, significa que o Brasil está no centro da placa sul-americana. Por estar localizado no centro da placa, o Brasil não sofre com terremotos e tsunamis. Esses eventos acontecem apenas no encontro de placas. De forma geral, o relevo brasileiro é bastante antigo e foi desgastado ao longo de milhões de anos. E durante esses milhões de anos, o relevo brasileiro passou por diversos processos erosivos. Por conta do Brasil possuir um clima tropical na maior parte do seu território, os principais agentes erosivos que são responsáveis pelo desgaste do relevo são as chuvas, os ventos, as altas temperaturas e os rios. Grande parte do território brasileiro apresenta altitudes médias, que são inferiores a mil metros. Dessa forma, o Brasil possui três principais formas de relevo. A planície, a depressão e o planalto. E quem fez essa classificação foi o geógrafo Jurandir Ross. Bom, os planaltos é o que mais existe no Brasil. As depressões vêm em segundo e as planícies é a terceira forma de relevo que mais existe. Esse é o panorama geral do relevo brasileiro. Agora vamos começar a definir cada uma dessas formas de relevo. As planícies são terrenos relativamente planos, foram formados pela deposição de origem fluvial, ou seja, de origem do rio, de origem marítima ou também de origem de lágros. A planície do rio Amazonas, por exemplo, é resultado do acúmulo de sedimentos transportados pelo rio. As planícies litorâneas do Nordeste e do Sudeste do Brasil recebem sedimentos do Oceano Atlântico. As depressões são terrenos de baixa altitude em relação ao que está no seu entorno. Normalmente no Brasil, encontramos as depressões dos lados dos planaltos. As depressões apresentam relevo relativamente plano e com desníveis suaves. Todas as depressões brasileiras são relativas. Isso significa que ela está em um nível mais baixo que o dos terrenos que a cercam. Mas ainda assim, as depressões brasileiras estão acima do nível do mar. Nas principais depressões brasileiras, como a Amazônica, a Sertaneja, a do São Francisco e a periférica sul-rio-grandense são terrenos que não costumam ultrapassar os 200 metros de altitude. Os planaltos brasileiros sofreram muito desgaste devido à ação dos agentes externos. Os mais extensos são os planaltos e as chapadas da bacia do rio Paraná, os planaltos e chapadas da bacia do Parnaíba e os planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste. Então, gente, esses são os planaltos brasileiros. Bora partir agora para falar da hidrografia brasileira, ou seja, dos rios brasileiros. Quando falamos de água, o Brasil é um país extremamente privilegiado. No território brasileiro, existem várias bacias hidrográficas e os rios que podem ser utilizados para várias atividades. Então, irrigação agrícola para o cultivo nas margens ou nas proximidades do rio, abastecimento de águas para fins residenciais, comerciais ou industriais, a pesca, que pode servir como fonte de alimentos para cidades e comunidades ribeirinhas e indígenas, produção de energia elétrica com a construção de usinas hidrelétricas que aproveitam a força da água. Além disso, pode ocorrer navegação e transporte, facilitando o deslocamento de pessoas e mercadorias, principalmente em rios de planície. Em rios que atravessam as regiões com diferenças significativas de altitude, o transporte fluvial só é possível por meio de construção de eclusas. Por conta do relevo brasileiro ser extremamente variado, alguns rios puxam água para eles e todos os cursos de água de determinada área. Então, essa área nós chamamos de bacia hidrográfica. Muito importante esse nomezinho, galera. A bacia hidrográfica compreende o rio principal e todos os seus afluentes. Afluentes são rios, riachos, córregos e todos os corpos d'água que alimentam o rio. Em 2008, o Ministério do Meio Ambiente produziu um plano nacional de recurso hídrico, já que alguns rios têm pequena extensão e vazão do litoral brasileiro e foram agrupados em regiões hidrográficas. O Brasil, então, possui 12 regiões hidrográficas. A maior bacia hidrográfica totalmente localizada dentro do Brasil é a bacia Tocantins-Araguaia, que é formada pelos rios Tocantins e Araguaia. Essa bacia é a terceira bacia com maior potencial hidrelétrico no país. Dentro dela está localizada a usina do Tucuruí, que fica no Pará, e seus principais rios são utilizados para a navegação, turismo e a pesca, que faz com que ela apresente grande biodiversidade. A bacia hidrográfica, formada pelo rio Paraguai e seus afluentes, engloba partes do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, o que inclui o Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense. Além de grande potencial para a navegação, os rios da bacia do rio Paraguai possuem enorme biodiversidade, e alguns deles já entregam importantes polos turísticos que atraem milhares de visitantes todos os anos, galera. O principal rio da bacia do rio São Francisco é o rio São Francisco. Este é um importante rio que cruza o semiário nordestino. Nos trechos mais planos, o rio São Francisco é utilizado para transporte de passageiros. E ao longo do seu curso, há várias usinas hidrelétricas, como as de Paulo Afonso, Sobradinho, Xingó e Luiz Gonzaga, que fornecem energia para a região nordeste do país. A transposição do rio São Francisco, um projeto do governo federal que ainda está em andamento e prevê a construção de mais de 600 quilômetros de canais para levar as águas do rio às regiões mais secas do semiário do estado do Ceará, Paraíba e do Rio Grande do Norte, vai buscar aí superar essa seca que existe dentro da região nordeste. Bom, para finalizar, eu tenho um recadinho aqui para você. Se você está aí na escola e está com as suas notas bem baixinhas, vem para o briueduca.com que a gente tem um programa para te salvar dessa situação. Certo, galera? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima!